E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando pro Hobby E bom gente, no vídeo de hoje, quero tá gravando um vídeo de como prevenir briga entre casal né Ou entre os periquitos ali, naquele momento que eles estão no ver, como os meus estão aqui Então se você curtiu o vídeo, se você tinha essa dúvida também, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like Vamos bater uma meta ali de uns 500, 700 likes, que já ajuda muito Aí galera, esse aí é o filhote que saiu esse dia, olha lá, nossa calopsita, nossas outras aves Olha lá, o filhote tá lá em cima gente Do lado do branquinho, é o filhote que saiu esses dias Olha aí as outras aves, eu acabei de fazer a limpeza tá galera Como vocês sabem, pra quem segue o canal aqui muito tempo Eu faço a limpeza todos os dias, troco água e comida todos os dias Porque eu acho que a limpeza é o mínimo que você pode estabelecer entre as suas aves Pra você não ter perdas E também, é um dos fatores que evitam brigas também Porque se tá tudo sujo, fica aquele negócio ruim né gente Pode acabar de alguma ave falecendo por causa que tá tudo sujo Então, eu estabeleci essa meta Todo dia, eu faço a troca da água, a troca da comida E faço a limpeza da criação tá Então, se você puder manter isso na sua criação, mantenha Bom galera, antes de começar o vídeo Eu vi que muita gente tem marcado a gente lá no Instagram Quero pedir desculpa por não tá repostando vocês nos stories Mas, vocês estão vendo esse vídeo agora? Se vocês postarem stories, marcar a gente no feed Você vai ser repostado no canal, beleza? Mas tem que marcar, beleza? Se não marcar, não tem como, tá beleza? Marca o canal que você vai ser divulgado lá nos stories Então, você já ganha os seguidores também E eu continuo postando stories, belezinha? Bom galera, primeiramente Você tem que saber uma coisa Você tem ninhos no seu viveiro? Ou você quer criar aves avulsas, tá? Vamos falar aqui pra quem tem ninho né Porque eu acho que a maioria que começa uma criação de piruques australiano Começa pelo tirar filhote né Por causa que a gente tem esse hobby A maioria tem esse hobby Que é tirar os filhotes Então, o que você faz, cara? Eu vi em muitos canais Isso é uma coisa que realmente funciona O que vai acontecer, cara? Se você tem um casal, você coloca dois ninhos No caso, um casal você pode colocar um ninho né No caso, agora você tem dois Coloca três Sempre coloca um ninho a mais da quantidade de casal Porque o que acontece, galera? Tem fêmea que ela quer ficar com todos os ninhos Nesse caso A fêmea que quer ficar com todos os ninhos Você tem que retirar do seu viveiro Por causa que ela vai te dar problemas mais à frente Por quê? Ela vai começar a ninhada dela Vai entrar no ninho das outras E vai matar os filhotes das outras Então, fica atento Não é que a sua ave é ruim, gente É porque algumas aves realmente Não são boas em questão da reprodução Às vezes são aves dóceis Porém, na reprodução Elas acabam decepcionando Algum tipo de Algum criador né, gente Como eu tinha a Eva Que se eu soltasse no viveiro Não tinha paz, galera Porque se eu soltava ela no viveiro Ela acabava Teve uma vez que ela entrou no ninho dos filhotes E jogou uns dois ou três ovos pra fora E cara Eu fiquei muito triste com aquilo Acabou O que que eu fiz, galera? Infelizmente Passei lá pra frente, galera Porque eu passei até com um primo meu É... Que eu tive que passar pra frente Por causa que eu tava tendo muita briga Então eu decidi passar Então galera Vocês tem que ser imparcial nesse sentido, tá? Agora se você gosta muito da ave Separa ela O macho e a fêmea Numa gaiola E deixa reproduzir eles lá Agora se é no viveiro Não tem muito o que fazer Você tem que tirar, beleza? Porque você pode estar prejudicando as outras aves Agora se você quer colocar Vamos supor que você vai fazer um viveiro Parecido com o meu E você quer colocar dois Veles casais Cara Pode colocar quatro, cinco nin E tá ótimo Por causa que esse viveiro aqui É... Ah, gente Uma coisa que tem muita gente falando É que o viveiro tá apertado Sim, está muito apertado Mas no momento Eu não posso fazer A reforma do outro, tá galera? Mas Vai ser providenciado No caso, como eu disse pra vocês Vai ser feito mais um compartimento em cima E a gente vai fazer mais ninhos Pra colocar aqui Então vai ficar aqui As fêmeas e os machos Pronto pra reprodução Aqui embaixo Nessa parte que vocês estão vendo Aqui as aves E aqui em cima do viveiro Aqui no teto Eu vou colocar Outro É... Como se diz É... Recinto pras aves E vai ser um recinto mais natural Com galhos Essas coisas Tipo esse estilo que eu coloquei No meio do viveiro Como vocês estão vendo aí Perto do filhotinho ali Olha lá, olha lá Eu vou mostrar pra vocês aqui Tipo aqueles galhos ali Aí vai ser um viveiro mais natural Aqui embaixo vai ser um viveiro reprodução Então esses galhos que estão aqui Pra as aves descansar Vão ser retirados, tá? E eu vou colocar Só o puleiro desse Que estão aqui O verdinho, o azul Aqui o amarelinho O filhotinho Vai ser só puleiros assim Porque Pra reprodução é melhor puleiros assim Bom O que você pode fazer também, cara? É... Você tem que conferir Se realmente você tem um macho Uma fêmea É... Como você tá vendo Esse verdinho aí Ele tem a narina azul, olha E é um macho É... Fêmea Tem a narina marrom Então É só você ter isso na sua cabeça, cara Confere se você realmente tem um macho Uma fêmea Não é que você tem um macho Uma fêmea É que você tem um casal Tem que tomar cuidado nisso também Muita gente tem dúvida É... Eles formam sozinhos, tá? O casal Então Não tem essa de Ah, eu quero formar esse aqui Claro Pode acontecer de você dar sorte E conseguir formar Isso é muito bom Eu queria formar o Kikito Com uma branquinha Que tem aqui na criação Mas É... Vamos indo aí Pra ver o que que vai dar Só que O que que eu decidi Na minha criação Vou deixar eles criarem Naturalmente Sem intervenção nenhuma Então Um macho e vagal A fêmea do outro Vou deixar à vontade, tá galera? Porque eu quero que saia Filhotes com A genética misturada mesmo, tá? Por causa que mais pra frente Os filhotes vão se tornar Os casais matrizes, né? Como o Kikito O Tico Aqui, o Azuzinho O Kikito é esse aqui, ó É... Esses são os meus casais matrizes Os que tiram os filhotes, tá? Pra quem não sabe O meu hobby é tirar filhotes Só que agora Eu fui um pouquinho prudente Na questão de tirar filhotes Que eu tava errando Eu tava deixando eles criarem demais E acabava o que Eu ia lá e perdi os filhotes Então agora eu vou correr atrás Pra não perder mais filhotes, tá? Obrigado a todos que comentaram É... Eu não tava levando a sério os comentários E depois que eu acordei É... Eu percebi que realmente Vocês estão certos Vou mostrar aqui Correndo atrás disso aí, tá? É... Como vocês entraram aqui no vídeo Pra saber como evitar a briga? Primeiramente É... Se você tem um dinheiro com ninho Tira... É... Coloca mais ninho do que casais, tá? Isso aí vai da sua mente Agora Evitar a ave esbrigona, gente Você vê lá no pet shop Você foi lá A ave tá brigando o tempo todo Puxando o rabinho da outra Que acontece aqui na minha criação Às vezes É... Então... Pega uma ave mais doce Uma ave... É... Claro Não vai pegar uma ave quieta, tá gente? Porque a ave quieta é um perigo Porque às vezes ela pode estar doente Às vezes pode ser uma ave ali Que tá mal alimentada Com pouca proteína Alguma coisa... Proteína não No caso é pouca... Pouca... Pouco caos Essas coisas Então toma cuidado, gente Não é pra vocês pegarem uma ave brigona Mas também não é pra vocês pegarem uma ave triste, né gente? O que acontece? Aqui eles tão quietinhos, gente Por causa que... O sol abaixou um pouquinho, ó E eles tão quietinhos Olha, gente Esse filhote do meio, galera É o que saiu esses dias Realmente achei um filhote muito bonito, galera Olha, galera O que vocês tão achando da imagem? Agora eu tô correndo atrás aí Pra manter uma imagem bem legal Tô trocando aqui Tô conseguindo gravar em 1080 E tô gravando o vídeo aí Improvisando aí, né, gente? Por causa que agora a gente não tem filhotes pra gravar Então eu tô fazendo mais vídeos explicativos Pra poder tirar a dúvida de vocês, tá? Olha aí, ó Olha esse verde, galera Esse verde tá muito bonito Muito bonito mesmo Ah, galera Quero agradecer os 16 mil inscritos Tomou quase, né? Tomou quase Tomou quase E se você é novo aqui no canal Pulo de paraquedas Comenta aqui Hashtag sou novo E se inscreve no canal Que já ajuda muito, beleza? É de graça, galera E você vai tá ajudando realmente um criador Bom, gente É... A questão das brigas, galera É um pouco complicado Por causa que... É muito complexo Não adianta eu falar Se você fizer tal, tal, tal coisa Você vai acabar com as brigas de vez Não Eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra você evitar brigas, tá? Evitar O que você vai fazer? Aumentar a quantidade de ninho Você vai evitar aves brigonas Você vai controlar a quantidade de aves Que você tem no viveiro Pra reprodução No meu caso aqui Eles estão em descanso Por isso essa quantidade de aves no viveiro Eu tô mantendo eles aqui No meu viveiro tranquilo Até a calopsita tá aqui, galera Então... É... Eu não tô... Assim, não tá tendo briga nenhuma Por enquanto Eu não vi brigas, tá? Por enquanto Mas se acontecer alguma briga Eu pego e separo As aves... As minhas são aves muito dóceis São filhotes que saíram aqui em casa Essa branquinha aqui É um filhotinho que saiu aqui em casa Ela já tá tirando filhotes, tá, galera? Graças a Deus A gente conseguiu aí Um filhote que virou matriz Olha aí as aves que a gente tem Olha essa cinza aqui A ave linda Então, galera É... Basta aí você ter Perseverança aqui Pra você tirar um filhotinho legal É... Eu sei que muita gente tem dúvida Eu também tinha E eu tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês Belezinha? É... Comenta aqui Alguma coisa Ideia de vídeo Comenta qualquer coisa De vídeo explicativo Que eu trago pra vocês Beleza? Eu tô gravando 3, 4, 5 vídeos por dia E já tô postando pra vocês Belezinha? Então é só você seguir o canal Seguir a gente no Instagram também Entra no grupo do Telegram, galera Porque o grupo do Telegram Eu vi muita gente divulgando o canal E crescendo, tá? Então, entra na descrição aqui E entra no grupo do Telegram É... Só ser moderado Que você não vai ser expulso, tá? Só pode divulgar canal Nada é outra coisa, beleza? Canal e Instagram Se divulgar outra coisa Você vai ser banido Sem... Sem você saber Porque a gente não avisa A gente já bane Por causa que a maioria Abusa um pouco, né? Do... Do... Do grupo E se você tem alguma dúvida É... Relacionada pelo que é australiano De vez em quando eu apareço lá Nem sempre, galera Porque agora eu tô focando Na escola E tô focando aqui Na gravar vídeo e editar Então... Eu tô gravando muito vídeo, galera Muito vídeo mesmo Então nem sempre Eu vou estar online Lá no grupo, tá, galera? Então você pode tirar dúvida Com as outras pessoas que estão lá Somos mais de 150 membros, tá, galera? Eu tô com uma meta De chegar lá nos mil E também Toda vez que sai vídeo Eu gravo pra vocês Galera, eu vou mostrar o Kikito, gente Que vocês têm que ver Olha o jeito que o Kikito Tá encolhidinho, gente Ó, gente Calma aí Eu vou mostrar o Kikito Calma aí Olha só, essa fêmea aqui é muito bonita, galera Conta demais Olha o Kikito Olha só o Kikito aqui em cima, galera Olha, ele vai subir, ó Ó, ó, ó Só começar a gravar e sobe, gente Ó Subiu Olha esse amarelo também, galera Esse amarelo é parecido com o que eu tinha aqui Bom, gente Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa seu like Valeu Falou E fui Olha só, ó